Música Fala galera, você está no canal do Alex Frost, eu sou a senhorita Frost e estou no comando agora Vim aqui anunciar um grande evento que acontecerá neste domingo dia 25 de novembro Na Titânia, na cidade de Aracaju Sergipe É o Arena Gamer que contará com as finais dos jogos CSGO e League of Legends e várias outras atrações Assista o vídeo e conto com a presença de vocês Globo é esporte no clima das finais da Arena Gamer Você confere aqui o perfil das equipes Ontem quem acompanhou o GE conheceu a equipe Mise Hoje é a vez da Kings As duas são finalistas no CSGO E olha, já adianto que está rolando uma baita rivalidade nos bastidores Meu nome é Eric, eu sou o capitão do time da Kings e somos finalistas no CSGO Música É um jogo que você tem que desenvolver um individual rápido e um pensamento lógico avançado Porque são a todo momento jogadas que precisam ser pensadas em milésio de segundo Caso você tenha um pensamento errado, poderá prejudicar o round e até a perca do jogo da sua equipe Pelo fato de nós termos quatro jogadores ótimos na mira, no caso, no individual Nós somos muitos agressivos Porém é aquela coisa, a gente tenta editar o nosso jogo e seguir o bairro, seguir o jogo Assim que o jogo for seguindo o ritmo, nós vamos cadenciando Música O nosso horário mais ou menos é de seis, sete da noite até varar o horário Quando alguém disser, estou cansado, então está tarde para mim, nós encerramos Mas geralmente é cinco, seis horas de treino diário por dia Mentalmente, cansa Mas pelo fato de que a gente faz isso por amor E que um dia almejar o profissionalismo, não cansa não Música O adversário, eles são bons Porém não são essas coisas todas Eles falam demais, porém na hora do jogo mesmo Na hora do live, na lan house, eles trenam Você já jogou contra eles? Já, já jogamos já, vários campeonatos contra E a gente viu que eles não são isso tudo Eles estão se colocando no pedestal Falando que eles já são campeões e tal Mas na final nós vamos mostrar que eles têm que pisar foco contra a gente Música O Arena Game elevou muito o cenário de esportes aqui em Segipe Estava um pouco meio para baixo Porém quando eles botaram essa da Arena e tal Botaram o pessoal mesmo para entrar de cabeça O número cresceu Jogadores Elevaram muito o cenário de Segipe Música Eu já convidei minha família já para irem me assistir Eu espero que nós saímos campeões, claro Estamos treinando para isso Se essa é treino, eu acho que minha equipe está bem clarificada Para disputar essa final e saímos campeões Música É lembrando que a final será no domingo No espaço de eventos Titânio Música 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 Música